Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo com você? Hoje é mais um vídeo para o nosso Deus não está morto, nosso canal cristão aqui E hoje eu queria falar com você alguns temas importantes Hoje eu queria falar com você sobre o seu chamado e o seu talento, né? Que o Senhor já te entregou Deus entrega talentos e chamados para todos nós Deus entrega coisas grandiosas para todos nós como seres humanos E todos nós temos um talento Algo que Ele nos deu Alguns mais, outros menos Existe até uma certa parábola que Jesus fala Pessoas, algumas pessoas receberam vários talentos do Senhor Ou seja, algumas pessoas receberam vários talentos assim da parte de Deus, sabe? Bom, então existem vários talentos que Deus deu Jesus fala de uma parábola que as pessoas tinham talentos, né? Algumas receberam mais e outras receberam menos talentos Acontece que a pessoa que recebeu poucos talentos Pensou assim, ah, vou enterrar o meu talento Vou fazer o meu talento ficar ali escondido E aí o que aconteceu? Basicamente aquele talento ficou escondido E o pior aconteceu porque a pessoa escondeu o talento dela E sabe o que aconteceu? Jesus fala que o Senhor pegou aquele talento E deu para a pessoa que tinha mais talentos E que tinha usado e tinha multiplicado os seus talentos Ou seja, nós precisamos Todos os dias Multiplicar os nossos talentos Fazer algo com os nossos talentos que Deus nos deu Para que esses talentos multiplicados Somem para o reino de Deus Porque você pode ter certeza de uma coisa Se Deus te deu uma habilidade Se Deus te deu um talento Se Deus colocou algo no seu coração Se Deus te deu toda a estrutura em Cristo Jesus Para fazer algo Se o Espírito Santo está nisso Você vai ser cobrado se você fazer ou não fazer Você vai ser cobrado E é nosso papel É nosso papel fazer algo com aquilo que Deus coloca no nosso coração É nosso papel agir Quando o Senhor nos diz Faça algo, meu filho Faça Nós temos que responder esse chamado Porque se nós enterrarmos esse chamado O Senhor dá esse chamado para outra pessoa Que usou do chamado dela Então nós precisamos Todos os dias Nós precisamos todos os dias Bota isso na tua cabeça Todos os dias Se Jesus te deu um talento Se aquilo está queimando no seu coração Se você está com dúvida entre fazer ou não fazer Pense no seguinte Aquele talento que eu tenho Aquilo que eu tenho ali de habilidade Foi Deus que me deu E é algo que vai a favor das coisas que estão na palavra de Deus Se sim Então você tem que fazer E muito se fala E quando a gente quer agir no Senhor Muito se fala sobre equipamento Sobre ter o suprimento necessário Mas a palavra dele fala Agrada-te do Senhor E ele se acelerará O desejo do teu coração Lá em Salmos 37, versículo 4 Também fala lá Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17 Orai sem cessar E depois no versículo seguinte Fala de dar graças ao Senhor Então se você está esperando algo Para fazer aquilo que Deus te deu Meu amigo Não espere Faça Meu amigo Não espere Faça E ele E ele te dará o suprimento necessário E ele dará aquilo que você precisa Em Cristo Jesus Amém? Então eu quero orar com você Pai, em nome de Jesus Que esse filho e essa filha amada teu Que ele possa viver As coisas sobrenaturais do Senhor E viver o melhor que o Senhor tem para ele Que ele possa ver que Deus é poderoso E que o Espírito Santo capacita ele Para fazer coisas maiores no Senhor Coisas mais Que ele nunca imaginou que ia conseguir E assim eu oro E que ele possa ter seus pecados perdoados Que ele possa reconhecer seus pecados E que ele possa ter uma vida contigo E ela possa ter uma vida contigo Em nome de Jesus Cristo Deus abençoe o seu dia E é isso aí Nosso Deus não está morto Uhul Galera Então Vamos para cima É isso aí galera Tamo junto É isso aí Curta, se inscreva no canal E compartilhe com o seu amigo aí Que está com medo de fazer Aquilo que Deus mandou ele fazer É isso aí, valeu Tchau 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 Tchau